O vídeo de hoje é uma decoração de casamento em tons de vermelho e branco ficou simplesmente incrível fica comigo e venha conferir logo depois da vinheta e já se inscreva O painel de folhagens está super em alta esse casal escolheu o fundo com as costelas de Adão os detalhes em vermelho o Love em MDF deu um charme todo especial essas mesas douradas e gente, esse chão sabe quando você monta e fica completamente apaixonada? foi eu eu coloquei aqui as costelas de Adão de um lado, do outro e o coração ao meio ah, sou suspeita, mas achei que ficou muito lindo já coloca aí também a sua opinião no comentário pra nós porque se você chegou até esse vídeo ou você conhece esse casal ou está em busca de decorações e inspiração de casamento então você está no lugar certo porque aqui no nosso canal existe uma playlist com muitas e muitas ideias pra você os enfeites das mesas foram as garrafinhas com as folhagens também ficou um charme copos personalizados trouxeram ainda mais encanto a essa maravilhosa decoração e tudo aconteceu na nossa chácara Mariel que é um cenário maravilhoso para a recepção do seu casamento intimista e ao ar livre espero que vocês tenham gostado sejam sempre muito bem-vindos ao nosso canal se inscreva um grande beijo e valeu valeu um